Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, Pepe desvalorizando pra caramba o que aconteceu estamos vendo aí também a ascensão de possíveis três novas moedas e uma movimentação muito estranha também do Bitcoin que pode indicar uma alta violenta em breve bom, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo então se você quiser conhecer, ver como é, como funciona, enfim eu tô sempre publicando vídeo lá no canal Marcos Eduardo toda vez que eu mudo de estratégia, eu aproveito pra compartilhar os meus resultados e tudo, enfim mas se você quiser conhecer, acessa esse segundo link que você vai entender tudo perfeitamente então, dito isso, então vamos compartilhar aqui o que aconteceu, tá? então, recentemente, a Bitfinex, ela compartilhou uma análise dos seus especialistas apontando que o preço do Bitcoin, ele tá pra ter uma alta muito forte assim que ele tiver um rompimento aí dos 30 mil então a ideia é que ele venha a crescer bastante e o principal indicador que eles utilizaram pra isso foi o MVRV e aparentemente, então, esse indicador tá aí posicionando os investidores pra uma possível alta do Bitcoin apesar da gente ter uma queda grotesca de negociação de criptomoedas recentemente bom, então quem tá falando isso é a Bitfinex agora, também oriundo aí da ideia que eles estão passando e tudo mais eles indicaram algumas moedas que podem ter uma projeção muito interessante pra esses dias que as baleias de Ethereum a gente trouxe recentemente uma análise também mostrando a questão das baleias de Ethereum como elas estavam se comportando e as moedas que elas poderiam entrar e pela análise que foi feita, e nem era pelo pessoal da Bitfinex se não me engano foi, não lembro se foi da Coin Glass, enfim mas a gente trouxe essa análise e eles também tinham dito isso o pessoal da Bitfinex também tinha apontado isso mas enfim, quais são essas moedas aí que podem despontar a partir de agora então, uma delas é a Polygon Matik outra delas é o The Sandbox, cuja sigla é Sand e a outra é a Shilink, cuja sigla é Link inclusive, eu tô já pensando aqui em adicionar porque eu já trabalho com Polygon Matik já trabalho com Shilink mas eu não trabalho com o Sand aqui no robô de operações então eu tô pensando em adicionar mas fica tranquilo que eu adicionando ou não ou qualquer estratégia que eu for fazer eu mostro pra vocês lá no canal Marcos Eduardo mas agora em relação a Pepe, a gente viu que a Pepe desvalorizou pra caramba teve uma queda aí de 50%, mas gente, aliás, mais de 50% enfim, o mercado pode movimentar bastante às vezes o valor que você vai ver em relação à valorização e desvalorização da Pepe vai ser bem diferente do que eu tô passando aqui mas gente, isso daí é a coisa mais natural do mundo a gente tá falando de memecoin então digamos assim que quanto mais distante da essência do Bitcoin em si maior a projeção de valorização ou desvalorização então o Bitcoin, ele se movimenta, vai 5% pra cima as moedas, quanto mais próximas a ele vão se movimentar mais ainda pra cima então é como se o Bitcoin fosse uma referência e todos os ativos utilizassem algum tipo de propulsão baseado nessa referência então quando o Bitcoin sobe um pouco ativos de NFT, metaverso, DeFi e tudo mais eles sobem muito quando o Bitcoin cai, todo mundo cai muito e as memecoins, digamos que elas estão à margem disso tudo elas estão no extremo oposto então memecoin, Bitcoin sobe um pouco elas vão muito pra cima ou vão muito pra baixo e é uma tendência natural das memecoins trabalharem e operarem com esse tipo de risco até porque o mercado das memecoins é muito influenciado por comunidade e comunidade é muito influenciado aí por questões de... eu não queria... eu vou tentar usar um... não ser muito ofensivo aqui não porque eu quero seguir o politicamente correto mas é que eu não quero falar... enfim, eu não quero arranjar briga aqui mas basicamente o pessoal da memecoin é a galera do Oba-Oba eu acho que assim, não sou muito feio, né? é uma galera do Oba-Oba que não se preocupa com fundamentos tá cagando pra esse tipo de coisa e eles são muito movimentados com base em sentimento de mercado, né? digamos assim então, qualquer notícia qualquer possibilidade que a gente vê em torno de... do mercado como um todo, né? a gente vê os caras ganhando uma força muito grande e cara, 1200% de valorização e na verdade chegou até um pouco mais que isso já é bastante coisa se eu tivesse um ativo que valorizou 1200% a primeira coisa que eu ia fazer era vender 80% é vender, é o meu modo de trabalho então eu tenho lá um ativo e eu acredito nos fundamentos dele eu vendo 80% ah, eu não acredito pra mim isso daí é só hype eu acho que eu ia vender 95% já peguei 1200% de valorização já chegou no topo começou a dar indício que vai cair eu vendo eu vendo assim que eu faço e é o que os grandes investidores estão fazendo também eles viram, né? então vamos vender é hora de vender claro que ainda tem muita coisa pra acontecer em relação ao Pepe eu creio que ela pode valorizar pra caramba ainda ela pode ter grandes oscilações mas a tendência é que a rainha dos memes, né? a Dogecoin ela venha se estabilizar cada vez mais e se colocar no mercado como uma referência pra isso assim como o Bitcoin é pro resto do mercado cripto e a gente vai ter essas grandes oscilações aí oriundas das memecoins cada vez mais distantes também da Dogecoin então, cara Pepe, né? ou Pepe enfim, como você preferir chamar a moeda memecoin do sapo eu creio que fez só o movimento mais natural possível e cair 50%, 65% é o esperado depois de uma valorização de 1200% é a coisa mais comum dentro do mercado das criptomoedas e você, o que acha a respeito disso? deu pra pegar um pouco dessa valorização? coloca aí nos comentários muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil e até mais e depois e depois Vamos lá.